Galo, galo Nesta sexta, antes do coletivo contra o time júnior, Cuca bateu um papo com Rogério Micali, o treinador da categoria. Na atividade, gols de Jô e Bernar. O meia Danilinho comenta o crescimento do seu futebol nas últimas rodadas. Como eu disse, eu estou procurando ajudar meus companheiros, ajudar o Atlético Mineiro sempre a buscar as vitórias. Fico feliz pelo Cuca por estar me elogiando e pelos meus companheiros que estão me passando força também dentro de campo. E cada dia do trabalho, então estou muito feliz de estar podendo fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol e ajudar o Atlético Mineiro a conseguir as vitórias junto com meus companheiros. O técnico Cuca fala do seu bom momento à frente do Atlético. Eu sinto, eu sinto que eu também, como profissional, como todo jogador evolui, eu também estou evoluindo em muitas etapas que o treinador tem que ter. Sendo mais tranquilo um pouco, assimilando melhor os golpes que a gente leva, administrando melhor os problemas. A gente sempre pode evoluir, eu também estou vivendo esse processo. Eu acho que os números bons que a gente tem esse ano, muito se deve em função do comprometimento de grupo. Porque é muito fácil escalar 11 jogadores. Você tem que cuidar de todos, sem puxar saco de ninguém. Sendo profissional como a gente é, às vezes erra, mas nunca com o intuito de prejudicar alguém, sempre pensando no melhor para o clube. E também do jogo de domingo contra o São Paulo no Morumbi. Também espero que o São Paulo venha com o time titular e esperamos fazer um bom jogo.